olá gente tudo bem com você? espero que você esteja tudo na paz de Deus gente olha, nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui essa adubadeira caseira que a gente fez aqui gente olha mostra de pertinho aqui, está vendo esse cano que eu cortei aqui, de dois lados passando aqui, isso aqui é para não juntar a barra aqui gente olha vendo aqui olha, aqui tem um pedacinho de 29 centímetros essa aqui, essa aqui é de 25 e essa aqui é de 20 de 25 o tamanho dele, agora sendo de 20 isso aqui gente, o cano está vendo aqui, eu botei uma uma essa aqui se chama, meu Deus, é uma uma luva, uma luva para reduzir aqui para 20 porque essa aqui é de 40, está vendo aqui olha aqui essa aqui é de 50 gente aí ficou do jeito aqui, show de bola aqui eu botei essa essa coisa de peteca que chama peteca, essa aqui é o soro, botei esse parafuso aqui, está vendo essa brechinha aqui é para ele subir e descer aqui e fazer a manobra aqui, esse aqui esse aqui gente, esse parafuso aqui, é para segurar esse cano para ele não descer para baixo aqui está vendo onde ele está aqui, a cabeça dele aqui é para segurar esse cano de 20 aqui aí aqui puxou esse soro aqui enganchei esse soro aqui nesse parafuso puxei para estiquei um pouquinho para ele subir, esse cano aqui de 20 vendo aí, aí essa aqui amarrei aqui, ficou assim, esse jeito aqui agora aqui gente, botei a orelha aqui vou botar um pouquinho, deixei só para botar um pouquinho, deixei um pouquinho para mostrar para vocês como é que fica aqui olha, um pouquinho, mas está quase cheio aqui gente esse cano aqui, isso aqui é o cano de 50 olha gente, está descendo aqui, olha o barulhinho olha, isso aqui é a orelha gente, vamos tomar nossa macaxia com a orelha pronto, olha aqui olha, show de bola aqui puxou não sei se eu já falei, mas isso aqui não é invenção minha não é invenção minha gente, isso aqui eu já vi no youtube aí nossa amiga aí que trabalha aí no youtube fazendo vídeo, isso aqui já peguei lá no vídeo do rapaz lá copiei e estou aqui fazendo aqui agora isso aqui foi o que fiz, olha mostra aqui de pertinho aqui, olha aqui não vou cavar com enxá, vou só fazer assim com o pé porque já está molhada a terra aqui gente, olha, mostra de pertinho como é que ela olha, essa parte daqui, está vendo essa parte daqui, essa parte daqui, essa parte daqui vai subir aqui em cima gente, mostra aqui aqui, está vendo, essa parte daqui de 25 vai subindo de 20 aqui, e vai vir para aqui gente está vendo aqui, mostra de pertinho isso aqui vai abrir aqui aqui, está vendo, olha a orelha caindo, é só fazer isso aqui gente todo isso aqui eu faço assim aqui, está vendo aí fica show de bola o povo aqui está vendo aqui é um aqui essa parte, eu já pulo essa daqui também já botei aqui, olha aí uma assim, outra não no meio das nossas macaxeiras aqui e vem de novo, olha top demais gente, ficou aqui ficou a nossa adubadeira caseira aqui, olha vou adubar um pedacinho aqui gente gente, e quem gostar do nosso trabalho deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha para a gente fazer mais vídeos assim para vocês curtirem nossos vídeos aí, está certo eu tenho certeza que tem muita gente que que não sabe como é que faz mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí explicando, pode deixar nos comentários aí que eu faço montando um aí explicando para vocês como é que foi que eu fiz aqui, está certo? olha gente aqui ó a facilidade que é aqui ó agora aqui, estou a limpando estou a limpando não, estou adubando está esse matinho aqui, aí depois a gente vem gente aqui ó só é limpar agora e jogar essa terra para o pé da nossa macaxeira aqui ó fica show de bola aqui gente ó esses matinhos de tudinho a gente arranca uma enxada espera aí ó aí se for um dia de sol que der para a gente chegar o mato com tudo a terra com tudo, com o mato com tudo é melhor porque o mato já serve de cobertura para a nossa lavoura aqui e assim, e agora aqui ficou show de bola gente ó top demais ficou aqui, viu olha só fazendo assim ó e vem aqui ó olha gente aqui mostra aqui de pertinho está vendo aqui com o pé gente ó olha aqui ó olha aqui mostra de novo para vocês aqui ó subindo descendo aqui ó olha bom demais né gente a gente vivendo e aprendendo a gente ensina muitas coisas e aprendendo muitas coisas com nossos amigos do youtube aí entendeu? e passa muitas coisas para muita gente aí também que não tem canal também no youtube mas gosta de trabalhar tem vezes que está aí está sentado em uma cadeia com o telefone pessoal a gente cai de paraquedas aí e se encontra com um negócio desse aí ó aí vai facilitar muito a vida de vocês aí tá certo? veja quando a terra está mais assim é bom demais ó até com o pé a gente faz isso aqui ó já joga aqui o adubo aqui ó se não quiser fazer assim e assim é mais ligeiro para a gente fazer o trabalho aqui e também que a gente for já limpando também puder fazer esse negócio aí com a enxada já vai fazendo e já vai botando o adubo a pessoa vai botando o adubo e se não quiser já vai fazendo isso aqui ó a terra molhada a gente faz isso aqui ó e depois você mesmo já vem a limpando e já chegando a terra na sua na sua lavoura aí show de bola gente ó no instante a gente faz isso aqui ó a cidade aqui é grande viu maquinazinha isso aqui ajuda demais a gente trabalha na roça a gente aqui ó isso aqui e marinho isso é bom demais bem terminei já do adubo aqui a nossa macaxeira maquinazinha filé bom demais gente vou botar aqui no cantinho ainda tem um pouquinho de oréia aqui ó e vou mostrar para você aqui um pouquinho aqui só um pouquinho para você ver como é que vai ficar aqui nossa macaxeira aqui gente ó essa aqui não é meio inchada tá com ela fazer o serviço ali pequenininha ali o serviço mas está ajeitindo ali ó gente como é que vai ficar aqui ó ó vendo aqui ó não vai precisar mais nem a gente fazer aquele buraquinho mas para a gente botar o adubo só fazendo assim agora vendo aí ó ó gente terrinha fofinha ó daqui mais essa macaxeira tem o que tem três meses tem noventa dias daqui mais uns quatro meses gente sete meses, seis meses ela está boa demais mas quanto mais tempo você passar com ela aqui na roça nossas macaxeiras mostra para ali aí quanto mais tempo você passar com ela aqui ó e você passar essa macaxeira aqui é bom por causa de você trabalhar com macaxeiras essas coisas porque você pode deixar ela com com seis meses você já pode começar comer fazer um cafezinho dela com oito meses está boa com um ano é que está show de bola gente com um ano é que está show de bola faça isso mas com seis meses já dá para você começar fazer um cafezinho já mas com um ano você não perde nada não todas as macaxeiras que tiver está no ponto certo precisa de você colher só as macaxeiras aqui com seis meses eu estou arrancando gente com seis meses aqui eu estou já estou arrancando já graças a Deus aqui ó vai ficar cheitinho aqui gente olha que show de bola ficar aqui ó olha que fica aqui ó e vou vir logo vou vir vou vir a limpar gente é que eu só mostro para você como é que vai ficar aqui ó aí depois eu venho e quando você der eu faço um vídeo para você mostrando como vai ficar aqui depois de limpa então vai ficar aqui ó é que fica aqui ó vai ficar 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 aqui ó e vou vir logo viu para limpar isso aqui e vou vir logo porque vou ter um adubo agora vai ficar bom demais gente aqui a gente vai limpar e chegar na terrinha aqui ó fica ótimo aqui ó e daqui mais um dia a gente mostra para vocês aí a gente com macaxeira aqui com mais de quilo com fé em Deus bem gente isso aí é nosso trabalho mostrando para você o que a gente faz nosso dia a dia obrigado de coração aqueles que acompanham nosso canal que gostam de curtir nosso canal viver com a gente na nossa equipe a gente faz vídeo para vocês aí que gostam de viver isso aqui ó a gente mostrando nosso trabalho para vocês viu tá certo fica todos com Deus até a próxima gente tchau fica com Deus